Ai, eu acho impressionante a curiosidade que as pessoas têm acerca dos seus ídolos, dos seus artistas prediletos, mas lá no fundo eu agradeço. Afinal de contas, o que seria de nós se não fossem vocês? E a pergunta que sempre me fazem, eu não sabia que as pessoas tinham tanta curiosidade acerca disso, mas todo mundo sabe que eu tenho um salão de beleza muito chique, muito lindo, muito requintado, que se chama Le Chique. Vocês sabem, né? Pois é. Tem um outro vídeo que vocês podem procurar aqui depois que mostra cada detalhe desse salão. É só você procurar no meu canal, aqui no nosso canal, um tour pelo salão. Agora, por que esse salão chama Le Chique? Ah, gente, vocês não perceberam? Deviam ter percebido. Tá muito óbvio, né? Tá muito óbvio. Primeiro que o salão é de um requinte, muito lindo, tudo muito bem pensado. Eu quero que vocês assistam depois esse tour pelo salão, pra vocês perceberem como tudo foi feito com muito capricho. Ali eu mostro como que você pode construir um sonho, né? Pra você que sonha, de repente, em ter um estabelecimento ou em frequentar um estabelecimento tão requintado, com preços baixos. Sabe quando você consegue juntar as coisas? O país tá em crise, gente. Não dá pra ficar empiando a faca no povo, não. Quer ficar rica? Milionária? Lógico, eu já sou, graças a Deus. Mas a gente quer sempre mais, né? Porque a gente vai cuidando da estabilidade do futuro, da família, mamãe ficando velhinha, meu amorzinho. Quem que vai cuidar dela? A bonita aqui, óbvio. Aí você vai pensando em ter um estabelecimento e tal. E aí você consegue somar as coisas, juntar parceiros. Gente, é muito legal construir um salão de beleza. Quando você consegue aliar essas coisas, sabe? Aproveitar a crise e barganhar preços. Eu sei fazer isso como ninguém, gata. Eu vou contar de onde eu vim, tá? Capão Redondo que eu diga. Mas vamos lá, por que o nome do salão é Lê Chique? Todo mundo me faz essa pergunta. Gente, Lê, de Léo, Chique, de Chico. Léo e Chico. Lê, Chique. Entenderam? Viu como é óbvio? Olha, até hoje, desde que eu abri esse salão e só tem seis ou sete meses, só uma pessoa até hoje me mandou mensagem perguntando, sugerindo. Olha, o nome do salão é Lê Chique por causa do Chico? Léo e Chico? É, uma homenagem pro meu marido, pra pessoa que eu amo, que me apoia, que tá comigo, né? Que compra as brigas comigo. Olha que legal esse negócio, ó. Chique, não é? Dá pra você fazer um monte de coisa. Ó. Super bonito. Olha como é bonito isso, gente. Ó. Ó. Viu que legal? É um... Acho que é ponche que chama. Sei lá como é que chama esse negócio. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma botinha. Olha que bonitinha. Curtinha. R$99,00 na Rua da Graça, no braço. Aí, também, na Rua da Graça, ó. Esse ponche, R$160,00. Espero que vocês estejam achando barato, tá? Eu tenho aqui um negócio que é de ir pra academia, gente. De malhar, ó. Tá vendo? É um macacão. Macacão. Pá. E aí, você puxa aqui, vem uma sainha, ó. Dá pra esconder a neca. Ó. Fica bem bonitinha, tá vendo? Você pode esconder a pepeca. Entendeu? Ah, se você que tá com aquela pepeca muito gordinha hoje, você pode esconder isso aqui. É muito legal. Aí, você tá toda esporte, mas se você colocar um saltinho, uma botinha, e jogar um negócio de pele em cima... Ah, meu amor, você vai ficar tão chique. Ó. Tá vendo? E aí, você pode fazer umas graças, ó. Viu? Que legal? Bem lê chique, não é? Então, tá explicado pra vocês? Lê chique por causa de Leo e Chico. E aqui tá também uma dica de moda. Você pode usar de ladinho, assim, ó. Tá vendo? É fácil ser chique. E até que é barato. Preto, vai com tudo, meu amor. Amo vocês. Obrigada por estarem comigo. Ai, por favor, por favor. Eu não tô matando, eu não tô roubando. Eu só tô pedindo pra vocês se inscreverem. Porque é importante pra mim, tá? Amo, amo, amo esse canal. Demais! Eu tô apaixonada. Grande beijo, gente. E vem conhecer Lê Chique.